Como saber o próximo acorde a ser tocado numa música e, dessa forma, realizar aquele tão antigo sonho de tocar de ouvido no violão? Você vai entender tudo isso de uma forma definitiva na aula de hoje e pode acreditar. É mais um Passe de Mágica. Vem comigo! E aí, galera ligada no canal, Jean Pacheco aqui trazendo mais uma super aula. Olha, é mais uma aula para quebrar a internet. Na aula de hoje a gente vai desvendar todos os mistérios sobre o campo harmônico e a gente vai realizar aquele tão antigo sonho de tocar música de ouvido no violão. Muitas coisas são importantes no violão, mas com certeza saber o próximo acorde, tirar a música de ouvido, é sonho da maioria dos violonistas e através de uma técnica muito fácil e simples de ser compreendida, hoje você vai dominar o campo harmônico. Mas antes, não deixe de dar aquele mega like, clica ali no joinha, vai ajudar demais o professor Jean no crescimento do canal. Também se inscreva, ative as notificações. Esse ano eu gostaria muito de alcançar aquela meta dos 100 mil inscritos aqui no canal e você pode me ajudar a alcançar esse objetivo se inscrevendo no canal. Também te convido a me seguir no Instagram porque está bombando conteúdo de violão por lá todos os dias. Muita gente se pergunta, ah meu Deus, o que eu faço para saber o próximo acorde? O que eu faço para tirar a música de ouvido? Está lá na igreja tocando uma música. A pessoa começa a cantar e a pessoa começa a tocar com muito custo. Acha lá o acorde, o tom da música. Mas e agora, para onde que eu vou? Eu achei aqui de repente que é um sol porque meu ouvido aqui está meio calejado, tentando de um lado do outro. Mas agora desse sol eu vou para onde? Como que eu vou saber isso? E ainda piora, é ainda mais agravante quando aquele cantor vira e fala, Ah, toca essa aí em Fá sustenido. Ai meu Deus, vontade de sair correndo. Vontade de largar o violão e meter o pé mesmo. Porque eu nem imagino como que eu vou fazer se eu der um Fá sustenido no violão para onde que eu vou. A gente vai então quebrar a internet porque hoje a gente vai trabalhar o tom de Fá sustenido aqui no violão. Não adianta sair correndo, volta, volta. Não levanta dessa cadeira, já está correndo. Já está preocupado, não Fá sustenido não, pelo amor de Deus. Eu vou te comprovar, violonista, que é muito fácil entender isso aqui no violão através dessa técnica. Bom, vamos lá, tom de Fá sustenido. Como é que é o Fá sustenido? Esse acorde bonitão aqui. Essa técnica aqui chega a ser viciante depois que você deixa ela bem treinada. Eu quero tirar uma música de ouvido no tom de Fá sustenido. Sem correr, estou de olho em você. O que eu preciso saber? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é saber o campo harmônico de Fá sustenido. Que já é uma coisa assim, ai meu Deus, eu nem imagino qual seja a escala de Fá sustenido. Você vai ver que é muito mais simples do que isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o campo harmônico de Fá sustenido. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que saber que as notas da escala de Fá sustenido são essas. A primeira nota é Fá sustenido. A segunda nota é Sol sustenido. A terceira nota é Lá sustenido. A quarta nota é Si. A quinta é Dó sustenido. A sexta é Ré sustenido. E a sétima é Fá. Esse Fá, muita gente vai se perguntar, porque a gente costuma usar a nota Mi sustenido para substituir esse Fá. E a gente alcançar todas as notas naturais também no tom de Fá sustenido. Porém, esse estudo é um estudo muito mais técnico e muito mais amplo. Por isso, a gente vai manter essa nota de Fá. Certo? Então, as notas são essas. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Fá. Esses são os sons que formam o tom de Fá sustenido. E depois que a gente sabe que essas são as notas do tom de Fá sustenido, a gente vai montar o campo harmônico. E como que vai funcionar? A primeira nota, que é Fá sustenido, vai formar um acorde maior. Então, Fá sustenido maior. A segunda nota, que é Sol sustenido, vai formar um acorde menor. Então, Sol sustenido menor. A terceira nota, que é Lá sustenido, outro acorde menor. Então, Lá sustenido menor. A quarta nota, que é Si, forma um acorde maior. Então, Si maior. A quinta nota, que é Dó sustenido, outro acorde maior. Então, um Dó sustenido maior. A sexta nota, que é Ré sustenido, outro acorde menor. Então, Ré sustenido menor. E a sétima nota, que seria esse Mi sustenido, esse Fá, vai formar um acorde meio diminuto. Então, aqui a gente vai ter esse Fá meio diminuto. Que muita gente vai chamar de Mi sustenido, meio diminuto. Então, o tom de Fá sustenido vai ser esse. Fá sustenido maior. Sol sustenido menor. Lá sustenido menor. Si maior. Dó sustenido maior. Ré sustenido menor. E o Fá meio diminuto. Então, aqui a gente já entendeu quais são os acordes do campo harmônico de Fá sustenido. Ah, professor, beleza. Mas botar isso na cabeça não é fácil. Como que de uma forma muito fácil e simples, eu vou entender qual é o próximo acorde. Eu vou entender como tirar a música de ouvido nesse tom, sabendo esse campo harmônico. É agora que a mágica acontece. A gente já viu, então, que no tom de Fá sustenido, e é assim em todos os outros campos harmônicos. Inclusive, eu vou deixar um card rolando aqui, porque eu já tenho várias aulas sobre como tirar a música de ouvido e como saber o próximo acorde a ser tocado numa música em vários tons. Essas aulas realmente estão revolucionando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas a primeira coisa é saber o campo harmônico. Depois a gente vai entender o quê? Todo campo harmônico é formado por três acordes maiores, que no caso aqui, Fá sustenido. Maior, Si, Maior e Dó sustenido, Maior. E três acordes menores. No caso aqui, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor e Ré sustenido menor. Sabendo disso, já vem a primeira mágica, que é o quê? Os três acordes maiores do tom, e é assim como eu disse em todos os tons, são os acordes mais importantes. E por que esses acordes são os mais importantes? Eles contêm dentro deles todas as notas daquela escala que eu mostrei lá atrás. Se uma pessoa está cantando uma música no tom de Fá sustenido, ela não tem muita alternativa. Ela vai cantar aquelas notas da escala de Fá sustenido. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Fá. Ela vai estar cantando isso. E se ela está cantando essas notas, a gente consegue harmonizar essas notas simplesmente com os três acordes maiores de Fá sustenido. O Fá sustenido, o Si e o Dó sustenido. Não tem o que a pessoa vai estar cantando que não esteja ou dentro do primeiro grau, ou dentro do quarto grau, ou dentro do quinto grau. Cara, isso é um passe de mágica, porque a pessoa vai cantar e eu vou conseguir acompanhar numa boa 95% das músicas só tocando Fá sustenido, Si e Dó sustenido. Quer ver? Um exemplo aqui. Vai, faz três. Vai, faz três. Ou seja, eu vou ficar aqui cantando até amanhã de manhã músicas no tom de Fá sustenido só usando Fá sustenido Si e Dó sustenido Caraca, professor, mas me conta como que você fez isso? Porque eu já sei que são esses três acordes que eu posso usar mas como que eu vou saber qual é o próximo acorde? Eu puxei um Fá sustenido como eu vou saber qual é o próximo acorde? Se eu vou jogar o Si, se eu vou jogar o Dó sustenido a gente puxou o tom e começamos a cantar a música que eu vou dar o exemplo lá do Como Zaqueu Aí comecei Como Zaqueu A voz está cantando Como Zaqueu Opa, vou tentar o Si Que eu Não fechou Que eu Uhul, fechou bonito Que eu Está aqui dentro Eu quero subir Fechou aqui dentro Subir O mais alto O mais alto O mais alto O mais alto Eu nem preciso saber encontrar a nota Mas o acorde vai fechar bonito Salto Que eu puder O que eu puder O que eu puder Fechou O que eu puder Fecha aqui dentro Só pra te ver Só pra te ver Só pra te ver Olhar para ti E levar Eu Eu vou te chamar Fechou Fechou assim sua atenção para mim Entra na minha casa Entra na minha casa Fecha que entra na minha vida Quando você joga o acorde Quando você joga o acorde É como se fosse um berço Que a melodia Que é esse canto Vai deitar e vai descansar Porque fecha muito bem Que legal Eu tenho Eu tenho tanto 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 Pra lhe falar Pra lhe falar Mas com palavras Com palavras Não sei dizer Não sei dizer Como é grande Como é grande Como é grande Fechou bonito O meu amor O meu amor Não tem jeito Por você Quando você canta A melodia Que é o canto da música E joga o acorde certo Vai fechar Vai ser um casamento mágico E não tem um milhão De lugares Pra você procurar Onde vai fechar Essa harmonia Como você achava Não Só tem três Ou é o primeiro grau No caso aqui Fá sustenido Ou é o quarto grau No caso aqui Si Ou é o quinto grau No caso aqui Dó sustenido E aí Se ligou no passe de mágica Pode bater palma Pode bater palma Porque isso aqui E é incrível Essa ferramenta aqui Ela é travada Ela é guardada A sete chaves Porque isso aqui Faz toda a diferença É assim que você Começa a entender Tudo sobre o campo harmônico Então esse aqui É o primeiro passe de mágica Pra você entender Qual é o próximo acorde A ser tocado Numa música E qual é É aquele acorde Entre esses três Que a melodia Vai fechar bonito Com o acorde Que você está tocando Mas não acabou Ainda temos o segundo Passe de mágica Que vai te impressionar Ainda mais Mas antes Já deu seu mega like Tô de olho em você Clica ali no like Que vai ajudar demais O professor Jean No crescimento do canal Também se inscreva Pra me ajudar A chegar lá Nos meus 100 mil inscritos Que é uma vontade Muito grande É um sonho que eu tenho E você pode me ajudar A realizar esse sonho Também assim como eu Tô te ajudando A realizar o sonho De tocar de ouvido É né Pensou Olha Troca Troca né Mas vamos lá Olha Uma mega novidade Pra você que gosta Da minha didática E gosta do meu jeito De ensinar violão Lancei o meu tão aguardado Curso de violão Na Hotmart Com a minha própria Metodologia A MGPV O curso tá lindo E é do zero Você não precisa Saber encostar No violão Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Todas as informações Do curso E de quebra é claro Você vai conhecer Um pouquinho Da história musical Do seu professor Mas bora lá Que é o segundo Passe de mágica E agora realmente Não tem jeito É pra voar Então vamos lá Meu querido violonista Já sei Que se eu vou tocar Uma música em Fá sustenido Se o cantor Pede lá Toco todo em Fá sustenido Eu não vou mais correr Porque eu já sei Que eu vou resolver Essa música Fá sustenido Si E dó sustenido Certo Então eu já sei Que é assim Agora tem aquela outra pergunta Professor Mas e aqueles acordes menores Porque tem uns acordes menores Não tem três maiores E três menores Dentro da música Isso aqui É uma charada Que você vai desvendar agora Olha só Se a gente tem Três acordes maiores Num tom E é assim Todo tom E três menores Por que Que acontece isso Porque cada um dos acordes menores É relativo do acorde maior E o que é esse relativo É quase que um irmão gêmeo É um acorde que tem a sonoridade A harmonia parecida E que a gente pode usar Quase sempre no lugar Daquele acorde maior No caso Vou dar um exemplo Olha O primeiro grau Que é Fá sustenido O relativo dele É o sexto grau Que é Ré sustenido menor Então se numa música Tem um Fá sustenido Tem que ter Ré sustenido menor Que é o relativo dele Certo A gente pode usar Esse relativo do Fá sustenido No caso O Ré sustenido menor Para colocar no lugar Do Fá sustenido A gente pode usar Esse acorde Para dividir o tempo Quando a gente fica Um tempão ali No Fá sustenido Eu posso dividir o tempo Com Ré sustenido menor E é assim Que funcionam os relativos No caso Si Que é o quarto grau Qual é o relativo dele O Sol sustenido menor Que é o segundo grau Da escala Certo Então se tem Si Tem que ter Sol sustenido menor E o outro maior É qual É o Dó sustenido Qual é o relativo dele O Lá sustenido menor Então se tem Dó sustenido Num tom Vai ter O Lá sustenido menor Porque são quase Que irmãos gêmeos Certo Você pegou a música De ouvido lá Ficou um tempão No Fá sustenido Então eu posso Dividir o tempo dele Com Ré sustenido menor Ficou um tempão no Si Eu posso dividir o tempo dele Com o Sol sustenido menor A mesma coisa Um tempão no Dó sustenido Posso dividir o tempo dele Com o Lá sustenido menor Ah, poxa Que maravilha Mas às vezes A gente não fica Um tempão no acorde A gente tem outra forma De usar o relativo Claro que tem Vamos supor que eu toquei Fá sustenido E Si Fá sustenido E Si Duas vezes Na primeira eu toquei Fá sustenido E Si Na segunda Eu vou usar o relativo Do Fá sustenido E o relativo do Si Pra gente brincar Com a harmonia E você vai entender Que é isso Que acontece Nas músicas Caraca, professor Se liga nesse exemplo A música é essa Só os três maiores Fá sustenido Si E Dó sustenido Usei aqui os três maiores Como eu posso usar Em 95% das músicas Mas você viu que eu fiquei Um tempão no Fá sustenido O que eu posso fazer Dividir o tempo dele Com o relativo Que é o Rá sustenido menor Ah, pegou a parada Caraca, mas é isso mesmo Que tem na música É isso mesmo É isso mesmo Aí depois eu fiquei Um tempão no Si Divido o tempo dele Com o Sol sustenido menor Caraca, mas é isso mesmo Olha como é que fica Os que confiam no Senhor Dividiu o tempo Os nomes diziam Que não se abaram Mas permanecem para sempre Cara, e aí você mata a pau Não tem jeito Porque é realmente isso Que vai acontecer nos campos harmônicos Acha a música nos três maiores Já matei a pau aqui Já aprendi a entender o próximo acorde E aí naqueles três acordes maiores A gente pode empregar Os relativos deles Nos lugares dele Ou para dividir o tempo deles Ou para substituí-los mesmo É essa brincadeira Que a gente faz na música Vou dar um exemplo de novo Só para a gente fechar Com chave de ouro aqui Olha Só um trechinho Dessa música Eu tenho tanto Para te falar Mas com palavras Eu não sei dizer Como é grande Meu amor por você Só usando os três acordes Eu tenho tanto Nessa música Assim como eu posso fazer Em 95% Já resolve o meu problema Ah, mas como que eu vou empregar Então agora Que eu já aprendi a tocar a música Como que eu emprego Os acordes menores Que são esses relativos aqui Simples assim Toquei a música Fato sustenido Eu tenho tanto Si Para te falar Dó sustenido Mas com palavras Fato sustenido Não, não quero Fato sustenido de novo Porque eu já toquei Então eu vou lá No relativo do Fato sustenido Não sei dizer Que é Dó sustenido Não quero Dó sustenido de novo Vou para o relativo do Dó sustenido Como é grande Que é Si Mas eu já toquei o Si Então eu vou para o relativo de Si Solto sustenido menor O meu amor É Dó sustenido por você Voltei para o Fato sustenido Olha como é que fica incrível Eu tenho tanto Que legal Que legal Como é grande O meu amor Do você E a mágica está pronta E aí é mais aplauso E aí já é você Subindo lá para o infinito Realmente para tirar a onda E para fazer esse trabalho De saber o próximo acorde De saber tirar a música de ouvido E ainda tem um requinte de crueldade Que eu vou te dar de presente Já que você ficou aqui nesse vídeo comigo até agora Professor já entendi os três maiores E os três menores Já estou tirando muita onda Mas e aquele último grau Que é aquele lá Fá Meio diminuto Ou Mi sustenido Meio diminuto O que eu faço com aquele acorde Dentro da música? Simples Tiro e queda A gente vai tocar então na música Os três maiores E dividir o tempo deles Ou substituí-los pelos relativos Já aprendemos isso Só que vai ter um momento na música E em qualquer música Que o quinto grau Que no caso aqui é Dó sustenido Vai estar voltando para o primeiro grau O quinto grau é dominante É o acorde que prepara para o primeiro grau Então no momento da música Que eu fizer o quinto grau E voltar para o primeiro grau O que eu vou fazer? Eu não vou substituí-lo pelo relativo Eu vou substituí-lo pelo meio diminuto Para fazer essa preparação E aí meu querido Minha querida Meu aluno Minha aluna Não tem jeito Se liga Só para finalizar Quando eu estiver saindo Eu vou Dó sustenido E é assim Todo o campo harmônico Voltando para o Fá sustenido Que é o primeiro grau Eu vou jogar o meio diminuto E faço a preparação E fica incrível Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Você E aí está tudo pronto Aí fecha a conta e passa a régua É mais um passe de mágica Espero que você tenha curtido muito essa aula Espero que eu tenha conseguido te ajudar A entender como fazer para localizar Para encontrar o próximo acorde a ser tocado numa música A tirar a música de ouvido E agora inclusive Você nunca mais vai correr no tom de Fá sustenido Não é verdade? Me conta aqui nos comentários O que você achou dessa aula Me conta aqui Se você vai passar a tocar De uma forma mais tranquila As suas músicas no tom de Fá sustenido Espero muito que tenha conseguido te ajudar Então um grande abraço Já estou aqui ansioso Pela nossa próxima aula Deus na frente Foco e fé sempre Espero lá Tchau